Hey Jimmy! Quem sabe a gente toca uma versão diferente, vamos tocar uma versão diferente De novo mais flores Let's make a rap man Vamos tocar outra versão ai viu Vamos perguntar aqui Vamos perguntar para a Patrícia Bigodeira Por que ela não quer tocar uma outra versão do dinamomone de flores Viram? Ela mandou você subir ele Olha ali E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.